O azeite, cobraram ali na entradinha, bem na entrada. Lá vai o xericão! É do Inter! Finalmente aconteceu! A altura ali do Diego Milito. Olha a chance, ele pode marcar, olho no lanche! É! Foi, 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 foi dele! É, rapaziada, tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo! Tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Olha que boa! Balançou o capim no fundo do gol! Que boniada! Opa! Vai rolar de novo o milhão, pra cara! 3 a 0! É! Foi dele! Pomba! O jogo tá definido e eles não perdoam não! Tão ensacando mesmo! Lá pro meio do pagode! Aqui é o lugar ideal pro cruzamento legal! O que que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem tona e piedade, enfiando um... Agora sim! Vamos fechar o caixão, dar aquele bateu da viúva e vamos que vamos! É! 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 Foi dele! A vaca já foi pro brejo! Tá sumindo até o... Nossa, parece um coche de porco do Hernanes, foi dele, fácil demais, quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein?